Pessoal, boa tarde. Hoje a ideia é falar um pouquinho de como vocês conseguem potencializar conteúdos. E aqui até a gente colocou experiências móveis digitais, mas a ideia aqui é apresentar alguns conceitos para vocês, para que vocês utilizem não só no mobile, mas também em outros canais. A ideia é que você consiga, com base nisso, criar estratégias omni-platform. Então, essa é a ideia que eu quero passar aqui para vocês. Então, vamos lá. Para começar, eu tenho bastante coisa para passar. É uma palestra que é sobre conteúdo. Então, criar conteúdo sobre conteúdo é muita coisa. O pessoal aqui da Lifer já está acostumado comigo, eu acabo falando bastante. Então, vou tentar fazer o máximo aqui. Tem um reloginho ali que eu não gosto dele, mas tudo bem. E aí, antes de começar a pesquisar, eu quis entender, tipo, qual a importância do conteúdo. Então, voltar lá desde a origem e ver, putz, para a gente hoje, que é 100% digital, qual a importância do conteúdo hoje para a gente, né? E eu cheguei à conclusão, com base em várias informações que eu li, que a maior parte das pessoas hoje que usam a internet, eles usam para consumir conteúdo, certo? Então, hoje, conteúdo, tudo que a gente vê, vocês estão aqui por causa de conteúdo e são muitos os benefícios, obviamente. Você consegue aprender mais e vocês estão aqui também para entender mais rapidamente e é muito mais fácil vocês verem aqui a palestra do que saírem pesquisando na internet. Então, vocês ganham tempo, certo? Então, essa daí é a ideia. Então, hoje, dentro da web, você tem uma vasta quantidade de conteúdo e é esse o motivo pelo qual as pessoas hoje mais navegam na internet, tá? E aí, pensando nessa linha, eu tenho, fazendo uma analogia aqui, essa foto, eu vejo que na timeline de conteúdos e até na evolução tecnológica, houve uma barreira em termos de conteúdo lá nos anos 90. Então, a gente tem um antes dos anos 90 e depois dos anos 90, né? Então, para demonstrar isso, basicamente, essa daqui, Avenida Paulista, antes dos anos 90, digamos assim. Então, a gente tem poucos carros, poucas pessoas e etc. A gente tinha poucas possibilidades de consumir conteúdo. Quais eram os canais que a gente tinha para consumir mais conteúdo? A gente tinha revista, a gente tinha livro, a gente tinha rádio, a gente tinha televisão, a gente tinha outdoors, panfletos e sala de aula, obviamente. Então, eram as principais fontes de conhecimento para a gente, né? Então, imaginando que, com a evolução tecnológica que a gente tem hoje, se a gente dependesse desses canais apenas para poder aprender, a gente seria o rubinho da tecnologia, certo? Você sempre estaria atrás, porque até a pessoa criar um livro, publicar, todo o processo de publicação, já são três meses, em três meses já lançaram três versões de alguma tecnologia daqui, certo? O tempo que a gente está aqui agora já lançou mais alguma versão de alguma API dentro do mundo que você só vai saber disso a hora que você chegar no seu trabalho amanhã de manhã, certo? Então, essa daí é uma visão que claramente não compete junto com a evolução tecnológica. E essa daqui é a visão de que eu vejo hoje, com o conteúdo depois dos anos 90. Então, hoje é conteúdo que não acaba mais, né? Então, você abre a sua caixa de e-mail, já tem 3 mil e-mails não lidos, de 300 newsletter que você já se cadastrou, certo? Então, quais são aí os canais de conteúdo que você tem hoje? Você tem uma infinidade de canais, uma infinidade de tipos de conteúdos, de formatos de conteúdos diferentes, certo? E isso inunda o seu cérebro, beleza? Então, para a gente ter uma noção aqui do que é trafegado na internet em 60 segundos, quando a gente fala principalmente de mídias sociais também, a gente tem aqui, se você olhar na parte mais interna aqui, a gente tem o dado de 2013, então a gente tem, vamos supor, 2,5 milhões de posts no Facebook em 60 segundos em 2013, para 3,3 milhões em 2015, isso em 60 segundos, né? E aí você tem N outras informações aqui, vídeos que a galera sobe no YouTube, N outras coisas, né? Isso é um processo, é um círculo virtuoso, ou vicioso já, né? Porque as empresas vão gerar ainda mais conteúdo, né? Nesse ano ainda, previsto, 77% das empresas ainda vão gerar conteúdo. Só que hoje, conteúdo por si só, você já tem as suas fontes de confiança de conteúdo, né? Se você for aprender alguma tecnologia nova, e você for olhar num site que você já está acostumado, e que você sabe que o conteúdo tem um português claro, é um conteúdo bem estruturado, e entra uma nova empresa com o mesmo conteúdo, com a mesma coisa, não compensa. Então, dificilmente aquela empresa vai conseguir dar uma escalada interessante, exponencial. Você precisa trabalhar conteúdos de maneiras diferentes, certo? Essa daqui é uma outra informação ainda em redes sociais, por exemplo, esse é um site, eu coloquei o link aqui do site, ele calcula por segundo todos os dados que são trocados nas principais redes sociais no mundo. Então, por exemplo, em cinco minutos aqui, a gente teve mais de 1.800 novos usuários no Facebook. A gente teve 2 milhões de atualizações de status no Facebook, né? Então, com tanto conteúdo, eu achei até uma analogia interessante, que foi essa daqui, que hoje você obtém informação da internet, é a mesma coisa que você for tomar um drink utilizando o hidrante. Na hora que você abre o hidrante, põe um copo lá, é essa sensação que você tem quando você consome conteúdo na internet. Antigamente, o conteúdo, ele vinha de uma maneira, você tinha que ir mais atrás do conteúdo. Hoje em dia, com RSS, entre outras fontes de informação, esse conteúdo, ele vem de forma proativa e você é mais reativo a isso. Você recebe essas informações, às vezes, sem pedir, né? E nessa linha, quando eu abro toda vez o meu computador de manhã, é assim que eu me sinto, né? Você abre o seu e-mail, você abre o e-mail do trabalho, você abre o e-mail pessoal, você abre o seu Facebook, entre outros canais que você utiliza, e é conteúdo que não acaba mais, e aí você não sabe hoje em que você vai se concentrar, aonde você vai atuar primeiro. Isso é um problema, e é um problema muito comum hoje, né? Isso fez com que esse cara aqui, que é um blogueiro aí já de muitos anos, desde os anos 90, ele criasse um termo chamado content shock, né? Que é um termo que diz que, no marketing especificamente, que é a época em que a quantidade de conteúdo gerado, ela já supera, obviamente, o limite humano de consumo desse conteúdo, né? Você não consegue ler 3.600 e-mails da sua caixa de entrada no mesmo dia, certo? Isso faz com que a gente veja também que esse conteúdo, como ele não para de crescer, essa daqui é uma noção básica, onde a gente tem aqui, nos pilares, o consumo de conteúdo que é feito por um humano, certo? Então, a gente começou lá atrás, nos anos 90, com pouca informação, foi evoluindo, 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 a gente está aqui hoje, e a tendência para 2020 de conteúdo é lá em cima. E você não tem como evoluir, a não ser que você pegue e coloque um HD no seu cérebro para você poder processar mais informação, certo? Não dá mais. Por que não dá mais também? Porque em 1920, a gente passava mais ou menos duas horas consumindo conteúdo. Por quê? Porque eram fontes aí bem... A quantidade de fontes de informação era pouca, né? Hoje, a gente passa 11 horas consumindo conteúdo, né? E nos três últimos anos, esse número aumentou de duas em duas horas já. Então, não dá mais. Só se você passar 24 horas consumindo conteúdo, e aí você não dorme, certo? Ou então, você deixa o seu cérebro rodando de noite, fazendo atualização na web, enquanto você dorme. É uma coisa bem complicada. Já dizia Bill Gates em 1996, conteúdo é rei. Só que hoje em dia não é mais assim. Se você for produzir mais do mesmo, que diferencial você tem, né? Então, existe outro trocadilho agora, que se conteúdo é rei, o contexto do conteúdo é a rainha. Então, se eu consigo levar informação contextualizada, informação personalizada, para que o usuário, naquele momento em que ele digite lá no Google, por exemplo, endereço do hotel XPTO, ao invés de ele aparecer o site, eu tenho que abrir o site, aí eu tenho que olhar no rodapé se tem endereço, se não tiver, eu tenho que abrir o sobre, e assim por diante, por que ele já não me mostra na lata a informação, né? Quando eu acesso um determinado conteúdo, um determinado site, por que ele já não me mostra o propósito na lata ali, na cara, né? Para eu poder saber se aquele conteúdo é para mim ou não, né? Então, isso é uma coisa que ainda está engatinhando, né? A gente lê muitas vezes, você lê artigos, onde o artigo é, aprenda a programar. Aí ele começa falando da história da programação, e aí tudo que você já ouviu em 300 outros artigos de aprenda a programar, e aí depois ele tem dois parágrafos que realmente são interessantes para você. Ou isso dentro de um vídeo de 17 minutos, onde os dois últimos minutos é o que realmente vale a pena para você. Então, é muita injeção de linguiça, às vezes, para pouco conteúdo, né? Então, a gente está um pouco cansado disso. E aí, como que a gente consegue produzir conteúdo de uma forma eficaz, né? Trabalhando um pouco mais a questão do reuso de conteúdo, a gente fala de modularização dentro do desenvolvimento de software, eu também posso levar esse conceito para dentro da parte de gestão de conteúdo. Como que eu consigo fazer isso para ter um diferencial competitivo, tá? Se eu quero criar um bom conteúdo, eu tenho que criar uma boa estratégia de conteúdo. E essa estratégia, ela permeia aqui, ó, os objetivos de negócio e os objetivos do usuário. Então, é ali onde entra a estratégia de conteúdo. Então, a maior parte das vezes, você dá na telha e você fala, eu vou postar alguma coisa no LinkedIn Pulse, ou vou postar alguma coisa no meu blog. Você chegou a pesquisar, estudar e etc, né? Muita coisa do que é criado hoje, obviamente, é um resultado de todo um processamento de informação que você já fez lá atrás. E isso, somado à sua massa crítica, fez com que você criasse um conteúdo diferente, certo? Você não fala, porra, agora eu acordei e eu vou produzir todo o conteúdo que ninguém nunca viu na vida. Não. Do seu cérebro, ele vai falar isso para você. Não, né? Para isso, eu trouxe um conceito, é uma estratégia de conteúdo, chamada conteúdo adaptável, ou adaptive content, que vocês podem procurar aí na internet, é bem interessante. E essa estratégia, ela visa trabalhar o quê? O conteúdo adaptável, ele é uma estratégia que faz com que você crie o conteúdo uma única vez e reutilize ele nos diferentes canais, situações e cenários, certo? Então, você vai criar ele uma única vez e você vai, com base nele, fazer um post em um blog, colocar ele dentro do seu website, compartilhar ele nas redes sociais, ou então, pegar o apunhado desses posts e criar um e-book. Isso tem sido muito frequente, eu tenho visto bastante. Você pega lá um monte de... Você postou, você falou sobre o SDI, você criou cinco partes dentro do seu blog. Pega essa parte, passa uma linha editorial nele e cria um e-book. Isso é muito comum de se fazer. Você está pegando um conteúdo que você já produziu, obviamente, dando uma outra roupagem, porque é um outro canal. Às vezes, você cria um gráfico ou outro, certo? E aí, uma questão interessante, o gráfico, as informações visuais, elas são processadas pelo cérebro 60 mil vezes mais rápido do que o texto. Então, quanto mais conteúdo gráfico, quanto mais vídeos, melhor para o seu usuário final. E nessa linha, o conteúdo, ele não tem que ser só reutilizável. Pô, eu peguei lá, criei, postei no blog, postei na rede social e está pronto o meu conteúdo e aí é o meu diferencial competitivo. Não. Aí você tem que incluir a questão da personalização. E essa personalização, ela é baseada em quê? Ela é baseada no contexto do seu usuário, foco no usuário. E aí existem N estratégias, N frameworks, N técnicas de você entender um pouco mais dos seus usuários nos canais, etc. Cruzar isso versus a sua estratégia de negócio, de por que você está produzindo aquele e-book e assim você consecutivamente fazer esse conteúdo ser um conteúdo que pode viralizar. Esse é um mapa mental da parte de conteúdo adaptável. A gente tem aqui a parte de Omnichannel, que faz integração direta com o reuso de conteúdo, obviamente. A gente tem User Experience aqui, produzindo esse conteúdo e veiculando essas informações nos mais variados tamanhos de tela, com conteúdo responsivo, com conteúdo com layout adaptativo, utilizando personalização. E quando a gente fala em conteúdo adaptável, a gente está falando de estruturar esse conteúdo de modo que ele seja realmente adaptável. Então existe um trabalho de modelagem desse conteúdo, um trabalho de arquitetura da informação, um trabalho de taxonomia muito forte. Quanto mais você aplicar regras, quanto mais você categorizar, quanto mais você gerar metadados daquele conteúdo que você está produzindo, melhor para qualquer um dos canais que vá consumir essa informação e vá exibir essa informação na ponta. Muitas vezes o metadado é mais importante do que o conteúdo. Muitas vezes. Quais são os principais pilares quando a gente fala em conteúdo adaptativo? O primeiro deles é o conteúdo estruturado. O conteúdo é um objeto. Então ele tem uma estruturinha dele, utilizando padrões abertos, obviamente, porque isso te permite uma portabilidade. Depois disso, a gente tem conteúdo independente da apresentação. É aqui que tem meio que o pulo do gato. Se você estruturou bem o seu conteúdo, a ideia é que você divida isso. Apresentação, camada de apresentação é uma coisa, conteúdo é outra. Ou seja, isso faz com que você deixe de utilizar um pouco aquele editor de what you see is what you get, deixe de pegar todo aquele conteúdo com todas aquelas formatações de texto, imagem, etc., e simplesmente coloque numa caixa e reutilize isso. Não dá para reutilizar. Está tudo marcado naquele conteúdo. A ideia é que você quebre isso em campos, defina metadados, e a sua camada visual é que é a responsável por pegar aquele conteúdo, interpretar ele e exibir da melhor forma para o usuário final. Então, aqui é meio que realmente uma separação de responsabilidades. Conteúdo é conteúdo, camada de apresentação é camada de apresentação. Beleza? Depois disso, a gente tem metadados, que eu comentei, que é muito utilizado. E, por último, conteúdo reutilizável. Não é porque eu produzi um conteúdo que ele é reutilizável efetivamente. Isso depende muito da estruturação que eu fiz desse conteúdo. Como eu comentei, se você pegou e falou, pô, criei três campos lá, que é do tipo WhatYouSea e WhatGet, o editor de conteúdo, colei todas as informações nesses três campos, e aí eu vou reutilizar. Não necessariamente. Certo? Então, você não consegue fazer isso. Por último, a gente vem com o resultado. Qual a análise final disso? Eu preciso investir mais na modelagem, estruturação desse conteúdo, no momento em que eu estou construindo ele, e também focar bastante na questão da personalização. Só assim eu consigo fazer o todo e ter realmente um conteúdo adaptável. Eu coloquei aqui algumas informações interessantes que são a maioria aqui dos processos que são estartados pelo smartphone, por exemplo, o cara está lá e fazendo uma compra online. 65% das pessoas utilizam o smartphone, iniciam a transação no smartphone, e desses 65, 61 delas acabam terminando isso no computador, enquanto 4% terminam no tablet. Aí a gente tem outro caso aqui. social networking. 66% das pessoas utilizam o smartphone e também depois utilizam, 58% utilizam dentro do PC para dar continuidade naquilo que eles estavam fazendo. Então, existe, hoje o smartphone, ele é o starting point de comunicação. Você pode terminar aquela transação no seu computador, o que é mais comum, ou você pode utilizar um tablet. Eu já ouvi pessoas até dentro do evento mesmo falando que utiliza o tablet para tudo que é consumo de conteúdo. Então, já tem bastante utilização. isso daqui leva a gente a criar o quê? Uma estratégia de conteúdo omni-platform. Então, qual que é a ideia aqui? A gente tem duas figuras. A gente tem a figura da empresa que publica nativamente os conteúdos em todos esses canais, canais sociais, canais que são patrocinados, no seu próprio site ou no seu próprio blog. E a ideia é que esses conteúdos eles falem por si e levem os usuários nativamente e de forma orgânica para o seu site. Como você consegue isso? Utilizando várias técnicas. Uma delas é link building. Então, você constrói o seu conteúdo, coloca links nesse conteúdo que vão levar o usuário depois para o seu site. Isso otimiza o processo de navegação do site e ainda te gera mais visitas depois. Então, é uma coisa bem interessante de se utilizar. Então, aqui, para fechar, conteúdo adaptável. É um conteúdo que se adequa aos dispositivos, aos canais que eu estou utilizando, utilizando várias informações e sob diversos fatores. A gente vai entender o que é isso. Então, isso significa que o usuário ao acessar aquele conteúdo ele já sabe se é para ele ou não. E quando a gente fala em personalização, mais um dado importante aqui. Essa é uma pesquisa feita em 2015 pela eMarketer que falou quais são os benefícios, fez com vários CMOs e falou quais eram os benefícios de se trabalhar conteúdo personalizado. A maior parte deles, obviamente, tem relação com o cliente final. Isso faz com que você gere mais vendas, com que você converta mais, com que você gere mais Customer Loyalty, entre outras coisas. E aí, quando a gente fala em fatores, a gente está falando de contexto. Esse contexto, ele pode ser por várias coisas. Então, a gente tem aqui, eu posso apresentar conteúdos por dispositivo, eu posso apresentar conteúdos por contexto, do tipo, o horário, a localização da pessoa, a umidade naquele local, a temperatura naquele local, naquele momento. E eu posso apresentar também por pessoa, idade, gênero, em que momento ele está dentro da jornada daquele usuário ou dentro do meu funil de conversão. E aí, com base nisso, eu consigo atrair mais usuários para o meu site, para o meu aplicativo e assim por diante. Um exemplo disso é esse cara aqui. Por exemplo, eu digitei lá o endereço Tivoli Mofarreg. Ele já me deu aqui na cara o endereço, não precisei falar mais nada. Então, já me trouxe o endereço e ainda me trouxe aqui as informações a mais sobre o hotel. Então, essa daí é a ideia. Eu vou procurar uma informação. Eu já mostro ali na lata para ele o que é para ele ver se realmente faz sentido ou não. Eu selecionei três empresas interessantes que são empresas que estão bem sucedidas quando se fala em conteúdo. Uma delas é a Red Bull. Começou lá com a parte de bebidas e hoje tem várias empresas. Uma delas é empresa focada em mídia mesmo, distribuição de mídia. Eles têm o Red Bull Bulletin também, que é uma revista, tem mais de 1 milhão e 200 mil tiragens por mês falando sobre esportes, etc. É o que a gente chama de branded content. Então, é um conteúdo que visa veicular a marca Red Bull em vários segmentos. E aí, esse salto aqui foi feito pelo Félix, na estratosfera. Foi um puta de um salto. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Um salto. O que rendeu para a Red Bull? Oito milhões de visualizações simultâneas no YouTube, milhões de visualizações nas 40 transmissões de TV ao vivo por todo mundo. Mais de 140 mil novos fãs no Facebook naquele dia, 240 mil novos seguidores no Twitter naquele dia e mais de 300 milhões de visitas no YouTube. Então, um salto. Os caras ganharam dinheiro ou não ganharam? Ganharam bastante dinheiro com isso. Outra empresa bastante conhecida, Facebook, empresa que é a principal empresa de mídia hoje no mundo, que não cria nenhum conteúdo, vive da criação de conteúdo de empresas e próprios usuários. Netflix é outro caso interessante. Eles fazem recomendação de coisas para você. Eles têm uma estrutura de Big Data, algoritmos vários de Machine Learning que visam cada vez mais otimizar sua experiência lá dentro. Um exemplo disso é esse seriado Stranger Things, que eles fizeram baseado no estudo que eles fizeram de quais eram os tipos de filmes que a galera mais assistia para que ao lançar uma determinada série eles conseguissem o maior público possível. Então eles fizeram um estudo lá, chegaram lá num número onde a maior quantidade das pessoas gostavam mais de ficção e etc. E aí com base nisso eles criaram esse seriado e foi um puta sucesso. Isso tudo é uma decisão orientada a dados. Então aqui eles têm mais de 1 bilhão e 600 mil requisições por dia nas APIs que eles utilizam, todos orientados à API, e mais de mil dispositivos diferentes. Como eles conseguem lidar com isso? Tem todo um trabalho de estruturação de conteúdo que é feito por trás. Obviamente são dispositivos diferentes, eu estou veiculando o vídeo, eu trabalho o streaming disso, eu trabalho a qualidade disso de acordo com a banda que o usuário está consumindo, de acordo com o tamanho do device, eu tenho N requisitos não funcionais que estão atrelados à distribuição dessas mídias. E aí eu trago para vocês outro conceito que eu achei interessante chamado COPE. Esse COPE é um conceito que ele diz que você cria o conteúdo uma vez e publica ele em todos os lugares. Esse primeiro, essa técnica aqui ela foi, digamos, bem disseminada a partir do momento em que houve uma implementação disso nesse NPR, que é uma empresa de mídia dos Estados Unidos que com o crescimento dela, ela começou a veicular mídia para vários canais, para rádio, televisão, jornal, para o próprio website, blogs. E aí o cara que estava lá naquele momento, chamado Daniel Jacobson, que hoje é vice-presidente de engenharia da Netflix, ele criou esse modelo, ele implementou esse modelo tecnicamente dentro da empresa e foi um puta sucesso. O que eles fizeram? Ele criou aqui uma plataforma, utilizou uma plataforma de CMS, ele criou isso, foi tailor-made. Depois, criou uma camada de APIs para expor essas informações, esses conteúdos e por fim a camada de apresentação. Então, os usuários eles vinham e imputavam as informações no CMS e as APIs eram as responsáveis por expor esse conteúdo para os mais diferentes canais de distribuição. Essa daqui é a NPR em 2007. São conteúdos diversos, mas você vê que o visual é um pouco pobre. essa é a NPR hoje. Tem uma modificação de look and feel, só que os dados hoje ainda utilizam a mesma arquitetura de antes e isso é interessante, é um reuso que você faz. Qual a arquitetura deles lá? A arquitetura deles é essa. Então, aqui na ponta eu tenho a camada de entrada de dados. Então, aqui eu tenho editores de conteúdo, área de comunicação, eu tenho scripts que fazem leitura na web, fazem screen scrapping, fazem N outras coisas, carregam conteúdos para essa base de dados aqui, as APIs utilizam um conteúdo já mais estruturado, eles utilizavam aqui XML como estrutura de dados de comunicação, e depois eles criaram uma camada de APIs dos mais variados tipos, pública, para parceiros, privada, enfim, e aí esse cara aqui era o responsável por veicular as informações nos mais distintos canais de acordo com o que cada um podia acessar. Então, aí a gente tinha um trabalho de permissionamento para isso. Então, aqui você vê nitidamente que existe um fluxo, então aqui começa o processo de criação da informação e aqui é onde eu distribuo isso em todos os canais. A Gartner falou há três semanas atrás isso daqui que eu achei bem interessante também. O COPE, essa cópia aqui, ela é uma técnica que foi implementada no NPR em 2007, a gente está em 2016 e isso ainda é muito falado. O próprio Gartner fala que se você não tem uma estratégia desse tipo, ainda é tempo de você utilizar isso, para você poder trabalhar o reuso do seu conteúdo. Dentro do COPE existem algumas subfilosofias, digamos, que são algumas premissas. A primeira delas é construir sistemas de gestão de conteúdo e não ferramentas de publicação de conteúdo web. Então, aquele famoso Wix, que você vai lá, joga o conteúdo lá, o seu site pronto em cinco minutos, isso é um publicador de conteúdo web. Ele está focado em páginas web, ele não está focado no todo. O gestor de conteúdo, ele já está mais estruturado, mais bem estruturado. Então, ele já consegue prover informações para você, para que você tenha uma flexibilidade maior na exibição desses conteúdos. Sempre trabalhe com padrões abertos, normalmente, XML ou JSON, certo? E aí, a gente entra, separe o conteúdo da apresentação, mesmo critério que o conteúdo adaptável também fala. Aqui do lado, eu tirei um screenshot do Liferay, a nova plataforma, onde aqui você consegue criar os seus templates para cada estrutura de conteúdo que você tem. Isso é separar o look and feel do seu conteúdo, certo? Eu separo aqui a camada de apresentação do meu conteúdo, da minha estrutura, certo? Então, nesse caso aqui específico, eu posso criar esse template para a web, eu posso criar um outro template mais responsivo, mais adaptativo para a camada mobile, e eu posso utilizar outros recursos, como o Liferay Screens, que eu vou comentar um pouquinho, para veicular essas informações como recurso nativo no mobile. Tudo isso através dessa estruturação de conteúdo que eu fiz, que é o segundo item, que é a questão da modularização. Então, aqui do lado, eu tenho a parte de criação ou de tipos de documento ou de estruturas de conteúdo, seja estrutura de conteúdo web ou tipo de documentos, quando a gente fala em gestão eletrônica de documentos. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui os meus tipos de, os meus campos que eu posso utilizar, e aí, com base nisso, eu crio estruturas. Quando eu crio estruturas, eu crio semântica, certo? Essa daí é a ideia do conteúdo adaptável, você dá semântica para os seus conteúdos através de marcação, beleza? É dessa forma aqui que o Liferay faz as marcações no seu conteúdo e armazena isso dentro da estrutura de maneira genérica para que você consuma essas informações depois. Então, aqui é um exemplo disso. Você cria aqui o seu tipo de conteúdo e assim você garante a modularização dele. E, por último, é garantir a portabilidade desse conteúdo. Então, é outro screenshot que eu tirei do Liferay. Aqui, fazendo uma simulação, o Liferay tem um recurso de preview, bem interessante. Eu fiz aqui uma simulação no mobile. Aquele conteúdo que se eu simular no desktop, ele vai se adaptar um pouco mais, ele vai expandir um pouco mais. No meu mobile, ele faz também o trabalho de se adequar a um dispositivo móvel e assim por diante. IoT ou o que quer que seja. Então, o que a gente acredita? Dentro do copy, eu tenho isso. Agora, quando eu falo de conteúdo adaptável, eu também estou falando de personalização. Então, a ideia, o que a gente acredita é que eu não tenha mais sistemas de gestão de conteúdo. Afinal, a gente já saiu de 2007, está em 2016, muitas coisas aconteceram, perfeito? E nessa linha, a gente acredita que você tenha que construir plataformas de experiência digital, que vai prover já um conjunto de funcionalidades nativas para que você gerencie alguns canais, os dois principais, web e mobile, perfeito? E vai permitir também que você crie personalizações de acordo com N regras, que são aqueles fatores, alguns deles são aqueles fatores que eu citei no slide anterior, beleza? E é nessa linha que o Liferay entra também como sendo uma plataforma para viabilizar isso. É suporte a aplicativos nativos através do Liferay Screens, é suporte nativo a web responsivo, web e mobile, através do Lexicon hoje, baseado em Bootstrap, é também suporte a web padrão, é a personalização através do Audience Targeting hoje, que você cria aqui, regras, segmentos, cria segmentos de usuários para poder veicular informações mais personalizadas para aquele tipo de persona, e também as APIs que permitem que você utilize aqueles mesmos conteúdos que você armazenou no canal web, no canal mobile, enfim, reutilize esses conteúdos para outros canais também, que não venham por padrão. Não existe uma plataforma hoje que vai te prover tudo nativo para os 300 milhões de canais e para o canal de amanhã também que vai nascer aí. Então, muita coisa você precisa desenvolver, não tem mágica, então você tem que fazer também, por isso que a gente tem as APIs. e numa visão um pouco mais bonita aqui, a gente tem uma mini arquitetura de alto nível do GXP. Então, aqui eu tenho as APIs que eu posso utilizar vários frameworks para desenvolvimento dessas aplicações, e do lado direito eu também tenho aplicações do próprio Liferay, que a gente normalmente chama de portlets e tal, que também dão suporte aos principais dispositivos de mercado. Beleza? Então, nessa linha aqui eu tenho toda essa camada, e o mais legal de tudo isso é que se eu utilizo uma plataforma como essa, eu tenho já built-in recursos de segurança, como autenticação, autorização, eu tenho também recursos de caching, quando a gente fala até na camada mobile, nativa, perfeito? E por que eu decidi falar de dispositivos móveis? Eu acho que eu não preciso nem falar o porquê, porque eu acho que todo mundo sabe, não dá para falar que mobile é o futuro, se alguém falar isso, não dá. Então, esse daqui é um artigo que eu extraí do G1 recentemente, que fala que dentro de casa até o acesso à internet com smartphones superou o acesso à internet com computadores pessoais, certo? Então, já não é mais, pô, eu sei, todo mundo sabe que smartphones, o número de smartphones superou o número de computadores, mas dentro de casa não era essa ainda a verdade, isso já é verdade, o Mobile Time também fala um pouco disso, né? Google, Google também traz informações, 86% dos usuários fazem pesquisa de compra no Mobile, 123% foi o crescimento do uso do 3G nos últimos 18 meses e por último, a gente tem 72% dos usuários acessam a web todos os dias, do seu dispositivo móvel. Então, você tem algumas opções, você pode trabalhar web mobile, você pode trabalhar aplicativo nativo ou você pode simplesmente não fazer nada, né? Então, nesse caso, eu trouxe ainda mais alguns dados legais, 48 mil aplicativos são baixados da App Store a cada minuto, tá? 41 apps são instalados por smartphone em média, 95% dos aplicativos são abandonados em 30 dias, perfeito? Um em cada quatro é usado apenas uma vez, 60% dos usuários que deixou já o negócio lá parado sete dias e nunca mais vai voltar, vai ficar sujo lá, vai ficar ocupando espaço, usuários que ativam, essa é uma informação muito importante, usuários que ativam push notification, voltam ao aplicativo 88% mais do que os que não ativam, certo? Entra aqui uma questão importante hoje que é, quando você desenvolve uma estratégia de desenvolvimento de aplicativo nativo ou qualquer outro conteúdo, você tem que pensar na estratégia de relacionamento, beleza? Ou o cara consumiu o e-book, ok, nunca mais eu vou saber dele, não, tem que trabalhar essa estratégia, se eu estou criando um conteúdo de acordo com a estratégia de negócio, eu tenho que criar uma estratégia de continuidade se eu quiser converter ele, perfeito? Ele pode estar lá no topo do funil ainda ou ele pode já estar lá no final, certo? E aqui, quando eu desenvolvo um aplicativo nativo, eu também tenho que manter esse relacionamento, senão acontece o que acontece aqui em cima, né? Eles vão excluir o meu aplicativo e eu não vou mais, e aí para que eu desenvolvi um aplicativo se eu não tenho uma estratégia de relacionamento, beleza? E por fim, a gente olha para o smartphone mais de 150 vezes por dia, acho que isso é claro para todo mundo que usa. então aqui são algumas opções, você pode desenvolver um site mobile, e aí o que o Google recomenda, se você não é uma empresa que já nasceu que é app-centric, no caso, vou dar exemplo, o Uber, não dá para trabalhar com Uber sem utilizar o aplicativo, beleza? Agora, empresas que nasceram na era digital, mas é uma era ainda mais simples, na era da web, até que foi comentado no Keynote que é e-business, não digital business, se a sua empresa nasceu nessa era, você tem que pensar muito se vale a pena desenvolver um aplicativo nativo ou um site mobile, tá? Por quê? Porque acontece muito o que aconteceu aqui, nessas informações, eu praticamente não baixo mais aplicativos, às vezes eu prefiro acessar o site mobile do que baixar, porque vai tomar espaço, porque eu vou ter que baixar, às vezes tem aplicativo que é 80 mega, então para que eu vou baixar 80 mega, consumir a banda, se eu posso acessar o site mobile e ver aquela informação ali? A não ser que você esteja provendo um serviço muito específico para trabalhar com o aplicativo nativo, às vezes não vale a pena, né? A recomendação mínima é que você implemente pelo menos recursos que viabilizem a visualização do seu site através de um dispositivo móvel, e isso consequentemente faz com que você ranqueie melhor nas buscas, porque o Google deixou de olhar com carinho para sites que não têm suporte mobile, beleza? E aí você tem uma outra opção que é também construir o site mobile e o aplicativo, né? Quem fez isso daqui meio que de trás para frente? O WhatsApp, né? Construiu o aplicativo e você também agora tem a interface web. Ou vice-versa, isso pode acontecer também, perfeito? Mas não é uma bala de prato, não é uma regra, não existe isso, tá? Você tem que sempre avaliar a necessidade. Vou dar um exemplo. E-mail marketing. E-mail marketing a gente sabe que ainda é o mecanismo que mais converte, certo? Ainda é disparado frente a outros canais, tá? Essa empresa aqui que tem um produto de e-mail marketing, ele fez uma pesquisa de qual era a preferência de device para vários segmentos de negócio para visualização de e-mail, tá? Embora a gente acreditasse que fosse tudo smartphone, não. Eu tenho aqui automotivo, financial services e travel and hospitality que utilizam mais desktop do que smartphone para visualização de e-mail. Se eu estou dentro de uma dessas verticais, o que eu priorizo efetivamente, né? Priorizo normalmente um site mobile ao invés de desenvolver um aplicativo para veicular essas notícias, perdão, um site ao invés de desenvolver algo mobile, né? Porque eu sei que ele está utilizando mais desktop. Então, tudo precisa ser avaliado com carinho, tá? E quando a gente fala de aplicativo nativo, a gente tem a condição de utilizar o LifeRay Screens. Ele veio, assim, versão 1.0 dele teve um grande crescimento no ano passado. A gente lançou recentemente a versão 2.0. Essa daqui é a arquitetura do LifeRay Screens. Rapidamente, para passar aqui para vocês, a gente tem aos poucos, né? A gente tem um roadmap de migração de tudo que é portlet, os principais, migrar isso para a camada mobile em iOS e Android. O que a gente tinha para desenvolvimento mobile antes do LifeRay Screens? O Mobile SDK, certo? Então, ele já era um kit de desenvolvimento onde eu conseguia desenvolver de maneira fácil aplicativos em iOS, em Android, inclusive no GitHub e criaram lá um fork que você podia desenvolver até utilizando recursos híbridos como Titanium SDK entre outras plataformas, né? E aí, o que a gente fez? Para acelerar ainda mais o processo de desenvolvimento, a gente criou o LifeRay Screens. O que a gente fez? A gente pegou, encapsulou toda essa complexidade de se comunicar com o Mobile SDK e forneceu isso de uma maneira mais simples através de componentes já nativos em Android e iOS. Então, por exemplo, se eu preciso apresentar uma tela de login para fazer a autenticação direto no LifeRay, eu simplesmente instancio o objeto login screenlet, passo o usuário e senha para ele e o método de autenticação e ele se vira para fazer a autenticação. Esse daqui é o caminho que ele permeia para fazer esse processo que você teria que desenvolver na mão. Então, a gente tem o screenlet, depois disso, a gente tem os interactors que são os responsáveis por fazer a interface com os conectores e os conectores efetivamente que fazem ou a interligação ou a integração com sistemas de back-end se você vier desenvolver algo customizado ou então fazer a integração com recursos do próprio LifeRay através do próprio Mobile SDK. Então, é uma camada de abstração que a gente fez. Aqui embaixo, a gente tem os view sets que dão o look and feel desse screenlet no caso do Android. No caso do iOS, a gente chama de themes mesmo. Então, você pode utilizar a arquitetura exatamente a mesma. Para iOS, a gente trabalha com Objective-C. Para Android, a gente trabalha com Java. Tudo bem? Nessa linha, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Cadastro de usuário. A gente tem um screenlet chamado Signup Screenlet. Ele já renderiza para mim todos esses campos, inclusive o botão. Então, aqui em cima, eu tenho um exemplo bem simples da minha activity, se tratando de Android. Eu instancio aqui o Signup Screenlet, passo qual é o layout que ele vai inflar, digamos, que ele vai apresentar na minha tela. E depois disso, eu tenho aqui alguns callbacks, alguns métodos que eu posso onSignupSuccess, deu certo, ele me passa uma instância daquele usuário e aí eu tenho algumas informações daquele usuário que eu posso capturar para poder trabalhar isso. Aqui embaixo, eu tenho o exemplo do layout. O layout também utiliza aqui o Signup Screenlet. Então, eu defino qual é o usuário e password anônimo que ele vai usar para poder cadastrar esse usuário lá dentro do Liferay. Depois, posso definir ou não a opção de autologin e, por último, o método de autenticação, certo? Se é Screenname, se é por ID ou se é por e-mail. Depois, a gente tem formulários. Também é uma opção e formulário é muito interessante porque formulário dentro do Liferay você cria através de Dynamic Data Lists. Então, você cria uma listinha, essa mesma listinha, através dos metadados dela, você pode utilizar ela tanto na web quanto no mobile. E o que é mais legal de trabalhar com metadados, isso é nativo, tá? Então, no nativo, desenvolvimento padrão, se eu quisesse incluir um campo novo, eu teria que abrir, colocar no layout o campo novo, fazer a tratativa daquele campo também para armazenar isso na minha lista, no meu banco de dados, depois fazer um rebuild, subir na história e esperar o tempo de publicação. No Liferay, não. Você inclui o campo e, automaticamente, ele é renderizado aqui através dos metadados. Beleza? Então, metadados em conteúdo é muito importante. É um outro exemplo bem simples aqui que faz com que esse formulário apareça. Nenhum campo foi informado aqui, tá? Depois, a gente tem alguns novos. O blog é um novo que você pode visualizar entradas de blogs de forma nativa. A galeria já numa versão mais nova. E, por último, o web content. O web content é, eu posso criar os meus conteúdos web de maneira estruturada dentro do Liferay e utilizar eles aqui também de maneira estruturada. Por exemplo, esse conteúdo web veio do Liferay, foi criado por alguém lá que usou a seguinte estrutura e eu vou utilizar o seguinte template para apresentar esse conteúdo aqui. Então, isso é a separação de conteúdo e template, perfeito? Então, isso daqui também é bem interessante, tá? Posso reutilizar os códigos entre os aplicativos. O LifeWay, o Screens é totalmente orientado a componentes. Então, você simplesmente pode substituir um componente ou estender um componente e aplicar comportamentos diferentes para eles. E, por último, eu deixo aqui algumas dicas que eu achei interessante. Esse foi o evento que eu participei em São Paulo, chama RD On The Road do Resultados Digitais, não sei se alguém aqui já participou, mas o foco principal desse evento foi conteúdo personalizado e foi falar de vídeos. Vídeos é uma mídia que é muito usada, é um custo baixo para se desenvolver e a tendência é que você aumente o engajamento e, consequentemente, as chances de conversão, porque você tem mais possibilidade de expor um storytelling, de fazer uma coisa diferente, perfeito? Então, aqui, produzir conteúdos que realmente atendam às dúvidas e às ansiedades dos seus leads. A gente vai falar um pouco de pesquisa aqui também, de como você pode usar formulários para potencializar a pesquisa. Então, é interessante ver. Produzir conteúdo que conte boas histórias e aí utilizar o formato de vídeo. Coloquei aqui também, desenvolvi o conteúdo, publiquei, eu preciso metrificar isso, preciso criar indicadores e etc. Esse daqui, ele tem 29 indicadores de marketing de conteúdo muito interessantes, eu acho que vai vocês dar uma olhada. Criar conteúdo com estratégia de relacionamento, personas, muito usado também para definir os meus públicos. Tentar fazer um mapeamento da jornada do usuário também é muito importante para saber em qual dos touch points você tem que atuar dentro do processo. E, por último, definir um conteúdo objetivo e claro. Quando a gente fala em entender o usuário, a gente normalmente pesquisa keywords, quais são as keywords mais populares que a galera mais pesquisa, ou a gente faz qual a pesquisa que a galera mais faz a respeito do meu nicho, do meu segmento, etc. Então, só para fechar aqui e descontrair, eu peguei algumas pesquisas do Google bem estranhas. Quero um milagre inédito, ele pesquisa. Não basta ser milagre, tem que ser inédito mesmo. Outra, como saber se eu tenho pombagira? Essa é a outra, é bem complicado isso. como fugir da cadeia? Como fugir, olha lá, como fugir da cadeia? Onde eu baixo um processador Intel? Onde é que baixa? Ou onde é que ele baixa uma placa de vídeo? Fala para mim. Não dá, né? Como apertar um back? A galera realmente está no trabalho lá sem fazer nada, vou apertar um back para ver se eu fico mais criativo. como faço para desmaiar? Então, o cara quer saber como ele faz para desmaiar, como rouba um caixa eletrônico, isso no Bing. Como plantar maconha? Também é uma ou outra. Esse daqui é engraçado, é no Google do Brasil e de Portugal, como esconder um corpo, como esconder um cadáver? Em terceiro lugar, em Portugal, a galera também pensa nisso. Beleza? E é isso, galera, alguma dúvida? Acho que nem dá tempo, já apitou aí, já está todo mundo ali também. Valeu. Obrigado.